3, 4, 1, 2 A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas vão se conhecer Se olham e se beijam Uma festa genial Na madrugada vitrola Rolando um cruz Tocando de biquíni Sem parar Sinto por dentro Uma força vibrante Uma luz A energia que emana De todo prazer Prazer estar contigo Será que o meu signo Tem a ver com você? Será? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada vitrola Rolando luz Tocando de biquíni Sem parar Sinto por dentro Uma força vibrante Uma luz A energia que emana De todo prazer Tocando de biquíni Tocando de biquíni